Passa a noite, vira o dia O tarot tá ecoando Passa a noite, vira o dia O tarot tá ecoando Vamos tocar bombo pros velhos Que os novos tão chegando Passa a noite, vira o dia O tarot tá ecoando Passa a noite, vira o dia O tarot tá ecoando Vamos tocar bombo pros velhos E os novos tão chegando, vamos tocar bombu pros velhos E os novos tão chegando, passa a noite, vira o dia O tarot tá ecoando, passa a noite, vira o dia O tarot tá ecoando, vamos tocar bombu pros velhos E os novos tão chegando, vamos tocar bombu pros velhos E os novos tão chegando Tchau, tchau. Tchau, tchau.